Navio Universitário da Marinha da Polónia escala o porto do Mindelo desde o dia 18 deste mês, numa missão comemorativa que o levará à linha do Equador com 82 estudantes a bordo. Várias atividades têm marcado a presença do navio escola da cidade do Mindelo. A embaixadora da Polónia manifesta sua vontade de ver a cooperação com o Cabo Verde incrementada, nomeadamente, a nível da Marinha. É a primeira vez que este barco escola da Polónia escala Cabo Verde. Trata-se de um navio de três mastros, 108 metros de comprimento e 14 de largura, da Universidade Marítima da Grínia, Polónia. A passagem do navio por Mindelo inscreve-se nas comemorações do centenário da chegada do primeiro barco escola desse país na linha do Equador. Um percurso que a tripulação e os estudantes refazem agora a bordo do dar Melodziesi. O barco foi construído no ano 1982. No barco tem 82 estudantes, mas temos a capacidade para acolher 130 estudantes. Estamos no caminho para o Equador, para cruzar o Equador, para comemorar o 100 anos, o aniversário do cruzamento do Equador pelo primeiro barco escola da Polónia. A escala do navio Mindelo tem sido marcada por atividades culturais envolvendo a tripulação, o estudante e a população. Esta quarta-feira o navio recebeu a visita de um grupo de estudantes e professores do ISEC MAR, unidade orgânica da UTA responsável pela formação na área da Marinha. Na ocasião, a embaixadora da Polónia manifestou o desejo de ver a cooperação entre os dois países incrementada. Por um momento, a cooperação entre a Polónia e o Cabo Verde não é tão boa, tão desenvolvida como esperamos, mas espero que estamos na boa direção para que a cooperação seja frutuosa. E há do meio do meio do Marinho? Sim, sobretudo na área do Marinho, mas também cultura, formação e educação. Uma disponibilidade e uma visita que deixam os responsáveis da UTA entusiasmados. Sempre que temos uma oportunidade de visitar o navio que aborda o esporte de São Vicente, fazemos questão de trazer os nossos alunos para se familiarizarem um pouco com esse navio. Nesse caso, esse navio é uma navio escola, muito importante ter essa interação. Tivemos aqui um convívio com o pessoal desse navio, onde o embaixador da Polónia, que veio do Dakar, ficou todo aberto para receber os nossos alunos para o mestrado nesta universidade polonês. O navio escola da Polónia deixa o porto do Mindelo na manhã desta quinta-feira rumo ao Equador. Em jeito de despedir desta noite, haverá um recital de poesia, para sinalar o centenário de uma poetisa polaca. Ao mesmo tempo, decorre no Centro Cultural do Mindelo uma exposição de pintura da autoria de Olga Gutec, artista polaca residente na Boa Vista.